Pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra a vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno. As intenções de voto em Lula são maiores que a soma dos outros candidatos. Em votos válidos, como são calculados na eleição, Lula tem 51,7%. No primeiro turno, o ex-presidente Lula tem 45%, Jair Bolsonaro, 31%, Ciro Gomes, 6%, André Janones, 2%, Simone Tebet, 2%, Paulo Marçal, 1%. No eventual segundo turno, no cenário mais provável até o momento, Lula tem 53%, Bolsonaro, 34%. Contra Ciro Gomes, Lula vence por 52% a 25%. Quanto à rejeição, Bolsonaro segue na frente, 59% não votariam nele de jeito nenhum, Ciro Gomes tem 55%. Já o ex-presidente Lula é 18 pontos percentuais mais aceito quando comparado a Jair Bolsonaro. Além dos dados que acabamos de exibir, três outros pontos chamam a atenção na pesquisa. O subsídio aos caminhoneiros, as mexidas na Petrobras e o assédio sexual denunciado na Caixa Econômica. Temas polêmicos que podem ter acendido um alerta na população, sobretudo a manipulação eleitoreira dos subsídios e o constante desrespeito do governo com as mulheres. Esses apontamentos podem influenciar o voto, principalmente o das mulheres. O levantamento fez 2 mil entrevistas presenciais entre os dias 29 de junho e 2 de julho. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A margem de floor da pesquisa é de dois pontos. A margem de erro da pesquisa. A margem de ruas é de dois pontos te azador selected. A margem devação na Pequisa. A margem deavemak. Des Dar com a pior display da diante que viveu. Legenda Adriana Zanotto